E aí, fala galera, eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal E galerinha, hoje eu vou dar dicas aí de como você jogar o modo nocaute, é isso aí Eu fiz uma live aqui no canal de mais de 5 horas com os inscritos e nós conseguimos subir quase 500 troféus Estamos chegando aí em 17.500 troféus e eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês de como jogar nesse modo Na minha opinião, um dos modos mais interessantes, mais legais de se jogar e que também tá mais fácil de você subir troféu Se você já gostou do assunto desse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal Ative o sininho de todas as notificações pra você não perder nada que eu trago aqui E bora pro vídeo que tá sensacional Basicamente, galera, o modo nocaute é o modo de sobrevivência, né? Ganha aqui a equipe que se manter mais tempo viva ou que no final da batalha tiver o maior número de Brawlers vivos E se der empate, como é que funciona? Se der empate, o desempate vai ser através do dano causado Então, quanto mais tempo você se manter vivo e mais dano você causar no inimigo, mais chances você tem de ganhar Lembrando que aqui são 3 partidas de 1 minuto e é o modo 3 vs 3 E esse modo, como eu falei, ele é bem interessante, né? Não é difícil de você subir troféu Basicamente, eu subi aqui no modo aleatório, né? Jogando aí com os aleatórios e foi muito divertido jogar com a galera E eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês de como subir troféus e se manter mais tempo vivo no modo nocaute Primeira dica que eu vou te dar aqui é que use o tempo ao seu favor, né? Mantenha-se vivo Ah, Rafa, mas lógico que eu tenho que manter vivo Porque senão eu vou acabar levando a minha equipe pra derrota É, gente, parece ser uma ideia aí tosca, né? Uma dica bem troll Mas é uma dica importante Muita gente gosta de ruxar e gosta de mostrar que sabe jogar Mas saber jogar não é só matar, né? Saber jogar é se defender também Então aqui no modo nocaute, a sua defesa é o seu melhor ataque Quanto mais tempo aí você der hits assertivos e conseguir se manter vivo, melhor é pra sua equipe E outra dica importante aqui é não seja um ruxador, né? Porque ruxadores acabam prejudicando a equipe no geral Tente sair pra cima do inimigo só quando você tiver certeza que o seu ataque vai ser assertivo E quando você vê ali que ele tá com pouca vida Isso ajuda e facilita bastante a sua equipe Mais uma dica importante é fique atento aos pontos de fuga Como é que funciona isso, Rafa? O que seria ficar atento aos pontos de fuga? Não se coloque em posições ali que você não tem uma saída a não ser uma única rota Sempre procure ficar em lugares que você tem rotas alternativas Caso o brawler vim ali pela frente você consegue ir pra uma lateral, ir pra outra lateral Que tenha alguma caixa, alguma planta, algum arbusto, alguma coisa que você possa se proteger E que não fique ali preso e facilite pros brawlers te cercarem, né? Como os carinhas aqui da outra equipe Todos ficaram numa única posição e a nossa equipe só chegou ali, cercou e acabou destruindo os brawlers inimigos com uma grande facilidade Então tente não ficar aí escondido numa posição de canto porque isso facilita bastante a outra equipe Outra dica bem importante aqui no nocaute é pra você escolher os seus brawlers, né? Tente escolher brawlers que são snipers ou que tem tiros rápidos E também brawlers que são bons na fuga Porque aqui nesse modo a fuga também é muito importante No caso aqui eu tô jogando com o Edgar nessa partida E por que que eu optei jogar com o Edgar? Justamente por ele ser rápido na fuga e ele ter o efeito surpresa Eu consigo chegar aí de surpresa nos brawlers com o meu salto E consigo dar muitos ataques ali matando com facilidade os meus inimigos Dependendo aí do mapa, se o mapa for fechado tipo esse aqui O Edgar é um brawler aí que eu indico pra vocês usarem Mapas abertos aí, o Brock, a Piper são bem indicados também Porque eles são snipers e tem tiros longos com bastante poder Então são os brawlers que eu indico Se você estiver jogando em equipe pode ir com o Sprout, pode jogar com o Spiker Até mesmo o Tick, são brawlers aí que são bastante interessantes pra você jogar nesse modo E se você estiver indo no solitário, realmente tente ir com brawlers Que conseguem se defender aí, correr, sair com mais rapidez, mais velocidade Mais uma dica importante aí pra você jogar aqui no modo nocaute Mais uma dica marota aí que até já falei sobre ela no começo do vídeo É não gaste munição à toa Sempre use aí o elemento surpresa pra atingir os seus adversários Olha, importante aqui Sempre que você for fazer aí o seu ataque, tome cuidado com o inimigo também Se ele tá com muita vida, se ele tem muita munição Às vezes você vê ali, ó, igual a nossa equipe aqui A gente foi pra cima, viu os caras vindo E não prestou atenção que eles estavam com muita vida e com muitos hits ainda Eles não tinham atacado ninguém, né? Por mais que a gente tivesse atacado eles, eles não tinham retribuído ataques Além de prestar atenção nos seus companheiros Você tem que ficar atento no que os seus adversários também estão fazendo E como eu falei, ó, tente cercar os adversários aí Encurralando eles pra que eles não tenham uma saída Dicas importantes Outra dica bem importante aí Cuidado com a galera Zé Moitinha Essa galera que fica escondida aí nos matos Os matos eles podem ser aí bons pra você usar como Aquele ponto de surpresa Mas também a galera fica bastante escondida aqui nas moitinhas Tente evite ficar aí próximo às moitas Principalmente quando o seu time adversário tá usando o Edgar, né? O Edgar é muito forte pra esse tipo de jogo aqui Esse modo de jogo Outra dica importante que eu até acabei esquecendo de falar É não gaste munição à toa Tente guardar o seu sup aí pra segunda e terceira partida Porque a primeira é mais pra você saber aí Como que joga a equipe adversária Se eles vão ruxar, se eles não vão ruxar E também pra você tentar ali montar uma estratégia com o seu time Já na segunda partida Dependendo do que acontece na primeira Você pode precisar aí do seu super Pra poder aí finalizar Então tente não utilizar na primeira partida Porque isso é bem importante Ah, Rafa, você deu bastante dicas aí pra gente atacar Pra gente começar jogando aqui no modo nocaute Mas e se no caso a nossa equipe estiver em desvantagem? Se a gente estiver perdendo? O que a gente tem que fazer? Cara, a primeira coisa é ter calma e analisar toda a situação Verificar aqui quais são os Brawlers Que são mais fracos da equipe adversária Aqueles mais lentos Que tem menos vantagem em cima do seu Brawler E ir pra cima desses Brawlers Principalmente os mais lentos Por isso que eu falo Se você tá jogando na aleatória E não é equipe que você possa se comunicar com seus amigos Não vá com o Tic, por exemplo Porque ele é um Brawler lento Bastante fácil de ser derrotado Outra dica É pra você prestar atenção Como o seu inimigo tá fazendo os ataques Se ele tá rushando Se ele tá indo aí no auto-fire Se ele tá se protegendo Pra onde ele tá caminhando Então isso é uma dica bastante importante Pra você utilizar E procurar aqui usar o efeito surpresa Usar os arbustos realmente ao seu favor Já falei isso várias vezes E não me canso de falar Os arbustos eles são inimigos Mas também eles podem ser amigos aqui E te dar uma certa vantagem Quando você tá na desvantagem Eles podem te ajudar aí a vencer a partida Então é importante você tomar cuidado com isso aí Mais uma dica aqui importante Uma dica que eu posso falar aqui pra vocês Tentem ir sempre onde o seu amigo já fez um ataque Porque aí o cara já tá vulnerável E você já chega lá só pra finalizar o ataque Então é importante você ter essa ciência aí também Se proteger é a melhor forma de ganhar aqui os troféus De ganhar mais benefícios Então modo nocaute é o modo de sobrevivência Realmente ganha aquele que chegar no final com mais vida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver mais dicas aí que eu não falei aqui Coloquem aí nos comentários E eu vou deixar no kart aqui em cima Um vídeo que eu fiz com bastante dicas aí Pra vocês jogarem no modo combate O modo combate é bastante parecido aqui com o nocaute Tem muitas dicas que eu falei lá Que vocês podem utilizar aqui E que também vai ajudar vocês no modo caça estrela São três modos aí que são bem importantes Se vocês gostam desse tipo de vídeo Falem aí qual mapa vocês querem que eu traga mais dicas E se você tá assistindo esse vídeo hoje No sábado eu vou fazer uma live de duas horas aí De mais ou menos duas horas Jogando só o nocaute com os inscritos Então participa dessa live que vai ser insana Vou ficando por aqui Se não for inscrito se inscreve no canal Ativa o sininho de todas as notificações Falou, valeu, cheiro no zói Fui, fui Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto